É só gonada nessa rua, é só apetido do barato, não há pinhaça porque heroa levou todo o ordenado que é ganho A ficar sentada em casa, a vida está por um fio encostado na navalha, mas calma, aqui o lema é ser passivo ou acabas o passivo, um enrabado e sem pio, pouco pio, livra sempre, man Não é tanga, aqui a língua já só servem de gravata colombiana e alguém mama, cinco contos só o boquete, promo, tipo continente, foda, grátis, prominente Mas para a gente aqui o dia vai correndo bem, desde que ninguém na rua venha dar-te o passo bem Mas quem manda em quem, aqui não existe lei, aqui só existe quem dito quem vá para o além Por isso, dá-se-me se nesta zona manda um vício, a rua que vai descendo em nome do despício Sai de casa e vejo chavalado em blocos, há cata de spots, infinitamente foi tudo catado, só sem hipótese, tudo é feito, feito bossa A vófia nunca aparece, acontece, mandas a sanita, não me parece, e copos é que afogam stress ou dread enquanto a vida voa Está traçado o fote, na zona é tipo a madragoa, vai do traço, vai a eroa, quando o pastel é escasso, vai do braço Paca nela quando acaba o espaço, lá no tacho, manda vir a dose, bagaça e filhaça Quem lá cabe, no comparsa ganha nova taça, som da fumaça, só que é só garganta camba Eles é que sabem o que é ganda, chamam um ganda liamba Tá mas é calado, se não estás em conformidade, um cota foi todo tirado, por dar-te louco com o cigarro Tá tudo parado, é só canalha, ninguém trabalha com a navalha, fode em fios, então no fio da navalha, man Fio da navalha, man Made it do my Jew, fucking very thin lies, então no fio da navalha, man Fio da navalha, man Made it do my Jew, fucking very thin lies, então no fio da navalha, man Made it do my Jew, fucking very thin lies Shhh, fica calado colega, que se o silêncio é de ouro, é o único, ninguém te leva E se pensas que ninguém te pega, ficas avisado, que quem não pisa o próximo é parvo e o próximo a ser pisado Se os pesos por cordas da vida, elas sustentam-te o esforço Ou acorda que estás aos sapatos, ou acorda que tens ao pescoço Acorda moço, que faz indicar-me para quem é o no gozo E passa este feito ao bifa, desfeito até ao osso Para putos a frase é plantas a curto prazo, futuro não há como vê-lo São sonhos de quem acorda num desadelo, a inocência foi-se antes de chegarem pelos Brincam com facas e não temem que a foice, brincam com eles, não dão descasso às sirenes Vivem vida de engoto, diz que há risco e do gordo, mas não há vida sem jogo Não querem sumo sem álcool e fazem fumo sem fogo Vivem na zona de fumo, mas não há fumo sem fogo